Bom dia, caros estudantes, caros alunos do professor Arqueomaria, do canal no YouTube e no TikTok. Ok, para o dia de hoje, não é? Programamos falar sobre a nomenclatura dos compostos orgânicos, não é? Composto orgânico e a sua nomenclatura. Vamos aprender hoje como podemos ler um composto orgânico. Vamos ao quadro, não é? Para nós lermos um composto orgânico, nós devemos seguir a seguinte regra. Qual é a regra? A regra é, primeiro devemos ler o prefixo, mais o infixo e, por fim, o sufixo. Ok, devemos ler primeiramente o prefixo, o infixo e o sufixo. Devemos saber o prefixo. O prefixo são exatamente a quantidade de carbonos existente neste composto orgânico. Vamos primeiramente nos debater sobre o carbono, porque para a leitura dos hidrocarbonetos, ou dos compostos orgânicos, devemos nos basear muito sobre a quantidade de carbono. Vamos à seguinte regra. Se nós temos um composto, não é? Quando nós temos um só carbono, quando tem um carbono somente, lê-se, mete. Se tiver dois carbonos, lê-se, mete. Se tiver três carbonos, lê-se, mete. Se tiver quatro carbonos, lê-se, mete. Lê-se, mete, desculpa. Lê-se, lê-se, opa. Lê-se, mete. Se tiver cinco carbonos, lê-se, mete. Seis carbonos, lê-se, hexa. Sete carbonos, lê-se, mete. Oito carbonos, lê-se, opa. Se tiver nove carbonos, lê-se, não. Se tiver dez carbonos, lê-se, dec. Se tiver onze carbonos, lê-se, um, dec. Se tiver doze carbonos, lê-se, du, dec. Se tiver treze carbonos, lê-se, tri, dec. Se tiver quatorze carbonos, lê-se, tetra, dec. Se tiver quinze carbonos, lê-se, penta, dec. Se tiver dezenove carbonos, lê-se, nono, dec. Se tiver dezenove carbonos, lê-se, nono, dec. De certeza que ainda existe mais, não é, quantidade de carbonos nos nossos prefixos, não é? Primeiro vamos, não teremos a obrigação de sabermos já toda a quantidade de carbono. Ao longo das nossas aulas, vamos indo aprendendo. Mas, para o dia de hoje, vamos parar somente no dezenove. Se eu, num composto orgânico, desde que tenha um carbono, nós vamos ler mete. Se tiver dois carbonos, nós vamos ler et. Se tiver três carbonos, vamos ler prop. Se tiver quatro carbonos, vamos ler but. Se tiver cinco carbonos, vamos ler pente. Se tiver seis carbonos, vamos ler hex. Se tiver sete carbonos, vamos ler ept. Se tiver oito carbonos, vamos ler opt. Se tiver nove carbonos, vamos ler non. Se tiver dez carbonos, vamos ler dec. Se tiver onze carbonos, vamos ler um dec. Se tiver doze carbonos, vamos ler do ou do dec. Se tiver treze carbonos, vamos ler tridec. Se tiver quatorze carbonos, vamos ler tetradec. Se tiver quinze carbono, vamos ler pentadec. Se tiver dezasséis carbono, vamos ler hexadec. Se tiver dezassete carbono, vamos ler heptadec. Se tiver dezoito carbono, vamos ler octodec. Se tiver dezenove carbono, vamos ler nonodec. Essa é a regra do prefixo. Esta é a regra que nós devemos dominar para começarmos a ter domínio da leitura dos hidrocarbonetos. Se eu quero ler hidrocarbonetos, quero ler outros compostos que não sejam hidrocarbonetos, não é? Devo dominar esta estrutura que está aqui. Essa estrutura serve para todos os compostos orgânicos. Eu devo saber, eu tenho a obrigação de saber todos estes prefixos para ler os compostos orgânicos. A aula de hoje é somente sobre o prefixo. O prefixo que tem a ver com a quantidade de átomos de carbonos, tem a ver com a quantidade de átomos de carbono encontrado no composto orgânico. Então, esta é a segunda aula que nós tivemos. Porque, na realidade, para nós começarmos a ler os hidrocarbonetos, que daqui a pouco vamos começar a desenvolver os hidrocarbonetos, a classificar os hidrocarbonetos, e, ao longo da sua classificação, vamos desenvolver cada tipo de hidrocarboneto. Lógico, para a leitura desses hidrocarbonetos, precisaremos destes prefixos. Muito obrigado, para a aula Deus é o Tudo. Desfrutem da aula e muito obrigado. Até lá, estamos juntos.